E no último dia de janeiro, o calor em Três Lagoas não será diferente, viu? Mínima de 21 graus e a máxima chega aos 37 graus. Ontem à tarde caiu aquela chuva aqui em Três Lagoas e hoje ela chega novamente. Mas antes de falarmos da chuva, vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora, saber como que está o tempo agora de manhã. Olha só, algumas nuvens no céu aqui de Três Lagoas, né? Sol, né? Olha aqui essa imagem maravilhosa. Solzão aqui, a máxima para hoje é de 37 graus, né? E tem previsão de chuva. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, em Três Lagoas hoje o dia fica ensolarado com algumas nuvens, como vocês podem ver, né? E no final do dia tem pancadas de chuvas isoladas. E amanhã tem sol e, claro, também tem chuva. A famosa chuva de verão, né? Em todas as cidades que nós falamos aqui na nossa previsão do tempo. Vamos conferir então aqui como que vai ficar amanhã, tempo e temperatura. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Água clara, mínima de 22 e máxima de 37. De manhã, por essas cidades, o sol estará reinando, mas à tarde tem pancadas de chuvas isoladas. Vamos para a parecida do tabuado? Por lá, a mínima de 23 e a máxima de 36. Em Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 35. Inocência, mínima de 22 e máxima de 35 graus. É, o fenômeno é o ninho aí, continua, né? Israel Espíndola, mas tem algumas divergências agora para fevereiro, não é isso mesmo?